Esquadrias de alumínio! Olá seus boca mole, escutem esse áudio maravilhoso de um fornecedor de esquadrias de alumínio revoltado com a quantidade de orçamento solicitado por um cliente. A áudio tá rodando por vários grupos de Floripa, Guilherme Vieira, VL, CPD, CDD, CDD... Deve falar assim desse jeito aí. Chegou pra mim uma mensagem assim ó, Pessoal, tem um amigo que faz esquadrias de alumínios. Se precisarem de orçamento é só pedir, gente fina. Jean-Pierre, bom dia. Jean-Pierre? Olha só, esse deve ser o sexto ou sétimo orçamento que eu tô te passando. Mas tudo bem, tô aqui pra te vender. Aí, toda hora tu inventa uma merda, cara. E isso tu vai inflacionando. Aí eu te passo o preço, tu por tabela me chama de ladrão. Porque diz que é um roubo, então tu tá me chamando de ladrão. E agora tu vem me perguntar se o alumínio meu é bom. Cara, eu nunca comi, tá? Se tu quiser saber se é bom, tu come, come tu. Outra coisa, se tu quer saber se é duro ou não, tu pega uma barra aqui, enfia no meio do teu cu. Que aí tu vai saber se ele é duro ou não, seu filho de uma puta desgraçado. Seu corno, filha da puta, não é à toa que tem nome de viado, filha da puta desgraçado. Tu aparece aqui dentro pra te ver se eu não te dobro um perfil desse na tua cabeça, seu desgraçado. Pra te ver se é duro ou não. Filha de uma puta desgraçado. Tu não me incomoda mais. Corno, filha da puta. Ele começou dizendo que passa quantos orçamentos foram, mas ele foi e falou, toma no cu, filha da puta.